Olá galera, tudo bom? Hoje, indo almoçar com a galerinha do Play Kids, tem gente pra caramba hoje. A gente perdeu metade do time aqui em Campinas. Olha cara, tô careca hein? A galera saiu pra almoçar uns e meia. A galera saiu pra almoçar uns e meia, aqui é o time do Play Kids, Francesco. Olha o franguinho. Aqui é o Travessa, é um restaurante que a gente não come geralmente. A gente hoje vai almoçar num crepe. Nunca tinha pedido, sempre tinha pedido. Qual, qual, qual? Olha lá, o Elton, finalmente o Elton indo almoçar com a gente. Olha lá, esse aqui é outro restaurante que a gente almoça de vez em quando, chamado Toca do Grilo. A coisa que acontece, se você está ao que imóvel, ainda não entrega o produto. Vamos lá, andando. Pô, tá dia bonito em Campinas, olha o passarinho. Faz tudo, né? E aí, Fernandinho? Olá! Tudo bem? Eu tenho que emagrece. Beleza! Beleza! Fala!